Copacabana Motel está sempre inovando, com suítes com todo o conforto e a comodidade que você merece. E agora o Copacabana Motel da Barão do Bananal possui suítes com comando de voz. Olha só que novidade incrível! Nessa suíte temática, anos 60, também tem comando de voz. Olha só que bacana! Alexa, chegamos! Bem-vindo ao Hotel Copacabana Red! Alexa, balada! Com um cardápio repleto de delícias, você pode fazer seu pedido em qualquer hora do dia ou da noite. Uma ótima dica é essa isca de tilápia crocante empanada. Chama Crispy Fish e para acompanhar, uma cerveja bem gelada. Conheça mais pelo site motelcopacabanarp.com.br Copacabana Motel, o prazer sem limites. Venha conhecer!